Boa noite a todos, estão bem, bem? Muito bem, muito alegria, muito agradeço a nossa casa, e ao mesmo jeito o convite. Bom, como foi dito aqui, hoje nós faremos algumas reflexões sobre as questões das causas e as consequências das nossas aflições. Jesus, no início do sermão da campanha, lá nas bem-aventurenças, ele nos coloca bastante em, ele dizia, bem-aventurados os abritos, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que são perseguidos, em nome da justiça, porque deles é o reino de Deus. Essas conotações de Jesus, elas nos fazem refletir, porque bem-aventurados, porque felizes, as criaturas que sofrem, que são injustiçadas, e que de alguma forma são perseguidas exatamente por essas qualidades novas, porque elas serão bem-aventuradas. Seria Deus ou uma criatura sábia que abriu o sofrimento dos seus filhos? Seríamos nós, criaturas masoquistas, que deveríamos buscar o sofrimento, ficarmos felizes com o sofrimento? Certamente não. Com certeza, se Jesus nos colocou isso, é porque ele tinha, obviamente, um conhecimento muito mais amplo do que seja o sofrimento, do que seja a aflição, que sejam as nossas dificuldades e do porquê delas. Por que sofremos? Por que choramos? Por que nós estamos tão habituados com essa vida de dificuldade? Por que nós passamos por tudo isso? Quais são as causas disso? E se nós formos recorrer ao Evangelho segundo Espiritismo, lá no capítulo 5, o objetivo é e bem-aventurados, exatamente o dia das nossas reflexões, nós veremos que Kardec dá uma atenção extremamente especial para esse tema, justamente para o Ivo nos causar nessa admiração, de sofrer e estar feliz pelo sofrimento. E eles nos dizem, né? Ao ser questionado pelo Kardec, os Espíritos nos esclarecem que o sofrimento está associado à nossa condição humana. O sofrimento, as aflições, os obstáculos que nós vivemos e que nós enfrentamos, eles são relativos à nossa condição humana e, principalmente, ao fato de nós estarmos no atual patamar evolutivo que nos encontramos. E também pelo fato de estarmos encarnados no planeta de exploração e drogas, de drogas e situações, cuja característica básica é exatamente essa de ser habitado, de ser povoado por Espíritos encarnados ainda numa admissão bastante superlimentada atualmente pelos evolutivos. Mas eles nos chamam a atenção de uma questão muito interessante que, normalmente, nós que sofremos, e sofremos bastante, ninguém é melhor do que nós sabe disso, né? Nós nos colocamos sempre na condição de vítima. Nós achamos que se sofrermos, é porque fomos prejudicados, é porque fomos injustiçados, é porque até chegamos a agredir e dizer que Deus não é justo, porque, imagina, nós, criaturas tão poucos, tão generosas, tão saudáveis, por que será que nós sofremos? Por que nós enfrentamos tantas dificuldades na vida? Por que tantos obstáculos? Por que tantos problemas, né? E os Espíritos nos esclarecem que, na realidade, nós sofremos por duas razões básicas. A primeira delas, e as igrejas, nós vamos, acabamos aqui atribuindo, né? A causa dos nossos sofrimentos, a questões, né? Dívidas contraídas em outras vidas, não quitadas em vidas passadas, que nós chamamos de problemas cálidos, né? São da lei de causa e efeito, e nós achamos que isso daí é recorrente dessas nossas dívidas não quitadas, né? Mas eles dizem que boa parte dos nossos problemas, boa parte dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, são decorrentes das nossas decisões, das nossas opções, das nossas escolhas, hoje, aqui e agora. Se nós formos fazer uma análise retrospectiva dos problemas que nós enfrentamos, daquilo que nos causa sofrimento, daquilo que realmente se impõe como obstáculos na nossa vida, nós concluiremos, sem muito esforço, se fizermos uma análise justa, né? desinteressada, da ética, nós concluiremos que nós somos a causa desse sofrimento. Que o sofrimento é decorrente de más escolhas que nós fizemos, de opções erradas. E por termos escolhido erradamente, normalmente, por vermos a nós mesmos como os principais interessados, por tomarmos as decisões apenas olhando o nosso amigo, com o nosso interesse pessoal, pelo nosso proverbial egoísmo, nós acabaremos padecendo por isso. Então, se nós prestarmos atenção nas nossas decisões, se nós formos menos egoístas, se nós formos criaturas mais generosas, menos interesseiras, se nós analisarmos melhor os nossos vícios, com certeza, nós tomaremos decisões melhores, as nossas escolhas serão mais saudáveis, serão mais sábias, e nós sofreremos menos. Boa parte do nosso sofrimento está associado ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa missão desmedida, ao nosso apego demasiado à matéria, ao querer ter, ao querer poder, ao querer ser mais do que realmente nós somos. Então, boa parte das nossas aflições, dos nossos problemas e das nossas mazelas são decorrentes de decisões erradas, tomadas ao longo dessa vida. E aqui mesmo nós estamos olhando os frutos amargos dessas decisões. Mas, se nós analisarmos realmente de uma forma mais profunda a nossa vida e as pessoas com as quais nós convivemos, nós veremos que em muitas circunstâncias, em muitas condições, os problemas que elas enfrentam estão também muito associados às fatalidades. Nós não conseguimos associá-los a problemas, a decisões erradas nessa vida. Muitas vezes, inclusive, pessoas extremamente justas, bocíssimas, passam por dificuldades que não se justificariam nessas situações conhecidas do aqui e do agora. Existem outras situações, doenças congênitas, perdas de ex-querídos, criaturas que acabam perdendo tudo, que acabam perdendo os pais, as projeituras, e seriam os reis deles. O que explicaria essas situações? O que foram decisões erradas tomadas nessa vida? Então, os Espíritos nos esclarecem que existe uma outra ordem de problemas que nós, sim, nós carregamos de outras vidas. Se foram técnicos, compromissos, dificuldades, problemas que nós causamos e que não foram devidamente equacionados quanto eles foram causados. Então, nós carregamos esses problemas pela lei de causa e efeito que atribui a cada situação o resultado das suas obras, das suas ações, quer que sejam boas, quer que sejam más, pelos frutos, mais saborosos ou amados que nós vamos escolhendo, nós, em algum momento, nós vamos nos quitar perante a lei divina. E aí, então, surge o momento em que a quitação em si nos é, a conta nos é apresentada. E aí, como nós conseguimos associar a causa com o efeito, nós falamos que Deus não é justo. Por que para uma criatura tão boa que aconteceu uma coisa tão ruim? Por que uma criança desencarnou em terra e idade? Por que aquela criatura nasceu com aquela malformação física, congênita? Por que essa tragédia, essa batida sobre aquela família, aquele acidente terrível? Por que isso? Então, quando nós recorremos aos ensinamentos dos espíritos, eles nos dizem claramente essas situações que acontecem, porque se não há uma causa presente, se nós não conseguimos identificar uma razão das nossas ações, nesses casos, com certeza, a causa é remota. Como Deus é justo, nós estamos assumindo, a hipótese divina, a causa é remota. Mas nos dizem eles que essas duas situações, elas são decorrentes das chamadas expiações. E como estamos no planeta também, expiação, Então, nós acabamos colhendo os frutos dessas nossas decisões, quer presentes ou quer remotas. Normalmente, quando nós reencarnamos, nós temos ciência das nossas limitações, nós temos ciência dos nossos problemas, nós temos ciência das dificuldades que nós criamos, e isso faz parte da nossa programação reencarnatória. Quando nós temos consciência efetiva disso, nós, inclusive, pedimos para passar por aquela prova, pedimos para enfrentar aquela dificuldade, até para que nós nos quitemos com a nossa consciência, até para que a gente fique em paz com a nossa consciência. Quando nós não temos essa plena consciência, aquilo nos é imposto a uma expiação imposta. Quando a expiação é imposta, há uma tendência natural em nós nos revoltarmos. Então, quando nós estamos diante de uma criatura que está enfrentando um problema, cuja causa é remota, nós não conseguimos identificar a causa na vida presente, muito provavelmente é uma expiação decorrente de uma outra existência. O problema é que ela vem carregando e que chegou o momento de pagar a conta. Se ela estiver enfrentando essa situação com dignidade, com resignação, com coragem, costuma-se dizer que ela veio preparada. Que ela, inclusive, escolheu aquela prova, porque ela já se sentia fortalecida para quitar sua dívida. Caso contrário, se ela se mostrar revoltada, se ela se mostrar de uma forma inconformada, muito provavelmente é que o livro foi imposto, porque há chegado o momento de ela pagar a sua dívida e, infelizmente, ela não se preparou suficientemente, embora tivesse informada a respeito. Então, essas são as situações das expiações que causam tanto sofrimento para nós e que nem sempre nós nos colocamos de forma adequada para entender as suas causas, a sua gênesis. Mas existe uma outra causa também dos sofrimentos, que são as chamadas provas. Estamos no planeta, expiações e provas. Não é isso? O que são as provas? Quando nós fazemos, cometemos alguma coisa, quando nós agimos de uma forma errada, nós estamos criando um débito, nós estamos prejudicando alguém. Então, o que acontece? Nós estamos assumindo uma dívida e temos que evitá-la vivenciando uma experiência semelhante. Agora, há situações em que nós não manifestamos aquilo como uma ação, mas ela está implícita em nós como uma intenção, como uma qualidade, no caso do marco, que nós lutamos contra ela. Nós procuramos superar aquela nossa tendência negativa e sempre que nós conseguimos resistir a essa tendência, há mérito nisso. Então, é muito comum quando os espíritos se sentem fortalecidos para enfrentar, para se expor, né, em função dessa sua qualidade, dessas suas intenções implícitas, ele assume determinadas situações na vida, ele se impõe em determinadas situações que serão chamadas provas. Então, se ele tem uma determinada tendência, vai ser colocado em uma experiência em que aquela tendência será colocada à prova, em que aquela intenção será colocada à prova. Quando isso acontece e ela sai vitoriosa, ela está também no quites, porque ela superou essa intenção negativa. Ela passou pela prova, ela foi promovida. Ou ela pode surrumbir, ela não adquire em si mesma ainda forças suficientes para poder superar aquela sua tendência. E há uma outra situação muito interessante que as pessoas se enfrentam com as provas. Normalmente, elas são pessoas conscientes, são espíritos melhor preparados, vamos dizer assim, eles já vêm com essa prova na sua programação. Então, normalmente, eles encaram essas provas com muito mais equilíbrio, com muito mais resignação. Eles compreendem que aquilo é algo que eles precisam passar até para poder superar aquelas suas tendências, aquelas suas intenções negativas. Então, é comum a gente ver, né, nas nossas experiências, nas nossas vivências, é comum nós vivenciarmos situações com pessoas que enfrentam problemas muito difíceis, às vezes, desempregos, problemas de saúde, problemas familiares, de relacionamento, e a gente vê e não se consegue identificar uma causa para isso, né? E aí, a gente consegue verificar que essa pessoa, ela acaba se saindo muito bem, ela conflita aquela situação com tranquilidade, com paz, com harmonia. São criaturas que estão sendo promovidas, que estão passando a sua prova e tirando aí a sua promoção com honra e mérito, porque conseguiram vivenciar a situação negativa e conseguiram superar aquela sua tendência. Então, nós temos as expiações e temos as provas. Nas expiações, a pessoa pode reagir de uma forma inconformada ou não, conforme seja o grau de consciência que ele tenha, a expiação, a causa do sofrimento pode ser presente ou remota, a prova via de regra, é uma imposição que o espírito psicológico, é claro, que toda a assessoria do plano espiritual, das hierarquias superiores, para que ele teste a si mesmo, para que ele verifique qual é efetivamente o grau das suas conquistas, qual é a sua qualificação espiritual. Qual existe uma outra condição e essa, então, transcende a tudo. Criaturas moníssimas, criaturas de uma qualidade, de uma elevação espiritual notória. Nós as identificamos pelo olhar, pela maneira de falar, pelos seus gestos, pelas suas ações, normalmente são pessoas muito generosas, criaturas que deixam um caminho de luz como que passam. E não distante, aparentemente, muitas vezes, são as que enfrentam as maiores dificuldades, enfrentam os maiores problemas e justamente, ao enfrentar e superar essas dificuldades, elas deixam verdadeiras lições como que passam. São chamados missionários. Esses vieram preparados para isso. Esses sabiam o que iam sofrer, sabiam o que iam enfrentar, tinham plena consciência das dificuldades que seriam colocadas diante deles e estavam preparados para isso. Deixaram o caminho de luz, deixaram exemplos que vão dignificar a própria humanidade, muitas vezes, mudar o rumo da história. São criaturas como Chico Xavier, como a Mário Teresa, como o São Francisco, como uma Irmã Dulce, como um Gandhi, como um Marte no Terquim e, acima de todos, como Jesus. A gente se perguntaria por que Jesus, minha rei, tinha que passar por toda aquela agonia dele, por todo aquele sofrimento. Teria ele um karma? Teria uma prova para ele? Obviamente que não. A entidade da hierarquia espiritual dele, o espírito maior hierarquia que encargou sobre a terra, governador, qualitário, o que precisaria é ele passar por tudo aquilo. E a resposta é a missão dele. Como um grande mestre, veio nos mostrar o caminho. Viremos mostrar como nós devemos nos comportar, quais são as qualidades, as virtudes que nós precisamos desenvolver para nos qualificarmos aquilo que ele chamou como sendo o reino de Deus. Jesus veio quebrar todos os paradigmas da época. Viremos colocar diante de uma nova realidade, questionando os valores, mantendo aquilo que fazia parte da lei divina e revendo, revolucionando tudo aquilo que era circunstancial, que tinha sido colocado na lei antiga, simplesmente para que pudesse se fazer a ordem e a justiça, mas que não era de origem divina. Então, Jesus veio restabelecer a verdade, mostrando que Deus não era aquele Deus que era colocado pela lei antiga, aquela criatura rancorosa, aquela criatura vingativa, não, que era um Deus misericordioso, mas que, acima de tudo, era justo, é justo, que, acima de tudo, que é o bem dos seus filhos, que nos dá todas as oportunidades que forem necessárias para que nós nos reajustemos à nossa consciência, para que nós retomemos o passo, o caminho direto que leva a ele. Costuma-se dizer que o sofrimento, que a dor, que a inflição, que a dúzia, que a miséria, nada mais é do que os atalhos que nós buscamos na busca, digamos, de se criada por Deus. Então, muitas vezes, querendo chegar a Deus, querendo compreender Deus, querendo antecipar essa nossa caminhada, nós saímos do mundo certo, saímos dessa linha reta pavimentada na lei da justiça, do amor e da caridade, e tomamos outros caminhos. Quando isso acontece, quando nós nos afastamos dessa linha reta, dessa estrada reta que nos leva a Deus, o que acontece? vem a lei que nos impõe, que nos impede através da força, através da dor, através da fruição e do sofrimento, nos conduz de volta a esse caminho reto. Uma lei divina e de escorada. E sempre que nós não entendemos a mensagem da lei divina e que nós nos recusamos a retomar o caminho reto, a dor se faz mais intensa, ela se faz recorrente. então sempre que nós nos vemos, enfrentando uma situação muito complicada, fizemos todas as nossas reflexões e não conseguimos atinar com a causa daquilo, perguntemos que Deus está querendo me dizer a Deus, que mensagem a divindade está me passando, onde eu estou errando, o que é que eu preciso rever, porque não tenhamos dúvida, quando nós estamos trilhando o caminho do bem, quando nós estamos a par com o caminho que conduz a Deus, nos foi ensinado por Jesus, nós andaremos em harmonia, nós andaremos na luz, nós estaremos saudados, nós estaremos equilibrados com desequilíbrio, a doença, a dor, o sofrimento, a miséria, a doença decorrente dos atalhos que nós buscamos, as chamadas facilidades, entre aspas, e do apelo exagerado para a matéria. Então nós temos aí um excelente referencial de como nós devemos realmente nos avaliar. Eu me lembro aqui de uma questão do livro dos Espíritos, do livro de 1895, em que Kardec pergunta, eu sempre disse, tirando aquelas situações, que são as nossas imperfeições, os nossos vícios, que obviamente, todos nós conseguimos reconhecer com facilidade, qual seria a principal característica que fala da nossa imperfeição? A resposta, como sempre, é perfeita, o interesse pessoal. Então, sempre que nós pensamos em nós mesmos em primeiro lugar, sempre que nós fizemos alguma coisa pensando em nosso próprio bem-estar, sempre que nós vemos o interesse do nosso círculo mais próximo, como sendo prioritário, nós estamos diante de uma imperfeição que precisa ser corrigida. E quando a questão 919, Kardec novamente pergunta os Espíritos, e como fazer então para nós corrigirmos essas imperfeições? Qual o melhor caminho para isso? E a resposta, não saem da antiguidade, já todo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec reforça, sim, mas como fazer para conhecer a mim mesmo? É exatamente isso que eu gostaria de saber? E a resposta da antiguidade, que você sabe pela pergunta, que eles falam da pergunta, é fazer o que eu fazia quando estava encarnado. Toda noite, quando eu me recolhia o meu leito, eu fazia uma revisão das minhas ações. Eu fazia, eu passava em revista o meu dia. e verificava se havia alguma situação em que eu prejudiquei alguém, se havia alguma circunstância em que eu teria, falado mal de alguém, em que eu teria de alguma forma colocado o meu interesse em primeiro lugar. E sempre que eu identificava situações como essa, eu via naquilo um ponto a corrigir. Procurava trabalhar naquilo. e me colocava além disso uma outra questão. Eu me perguntava, e se Deus resolvesse hoje me chamar? Como eu me colocaria diante dos Espíritos? Como eu me colocaria diante de todas as minhas faltas sendo reveladas? Eu teria do que me envergonhar? Eu teria algo a responder negativamente? Eu teria coragem de olhar para as pessoas e eu me sentiria envergonhado? E eu quando li isso eu falo que caminho, que orientações perfeitas essas devem? E normalmente nós não fazemos essa reflexão. Nós inclusive temos uma dificuldade imensa de saber se as nossas decisões são corretas ou não, se nós estamos em um caminho certo ou não. E a melhor forma seria fazer ao próximo que você gostaria que o próximo vos fizesse. Ser provativo, fazer o bem aquele bem que nós gostaríamos que nos fossem feitos também, nos colocarmos no lugar do outro, se eu estivesse fazendo isso, estivesse no lugar dele, como eu me sentiria? Então, essas reflexões elas são extremamente oportunas para esse nosso processo de reflexão. Gente, o nosso tempo está terminado. Nós estamos no momento hoje do planeta da Terra numa fase chamada de transição. Estamos num planeta de expiações e provas que está transitando para um planeta de regeneração. Isso nos dizem todos os lados, todos os espíritos. O que significa isso? Em primeiro lugar, explica essa desorganização social que nós estamos vivendo. Explica essa quebra de paradigmas em todos os sentidos, essa falta de âncoras, de referenciais seguros. De uma certa forma, essa mudança, essa transição se caracteriza por tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Nos dizem os espíritos, que no momento dos tempos chegados, que é esse que nós estamos vivenciando, seria o momento também de se fazer a chamada colheita, de se separar o joio e o trigo, as ovelhas, que não fossem criaturas tão mansas e suaves. Então, é o momento de nós fazermos essa reflexão. Se hoje fosse feito esse julgamento, se hoje essa separação fosse feita, em que lado eu me colocaria? Quais seriam as minhas qualidades? Como eu me caracterizaria? Eu continuo pensando só em mim? Eu continuo sendo o centro das atenções, tudo tem que girar em torno de mim, eu me coloco sempre em primeiro lugar, eu já consigo ser um pouco mais generoso, consigo olhar para o meu irmão e dar o lugar para ele, consigo ficar, como diz, como orientou o mestre, ocupar o último lugar, eu consigo abrir mão de um benefício imediato, então são questões que nós precisamos permanentemente nos fazer como espíritos encarnados, vivenciando um momento extremamente grave na história da novidade, eu não tive isso para atemorizar ninguém, porque o que nos atemoriza é a vida em fora, é o mundo como ele se encontra, então nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos estar preparados para essa seleção quando ela realmente ocorrer, e ela para nós pode ocorrer a qualquer momento, o planeta não precisa passar por uma transição, pode ocorrer aqui e agora mediante o desencarno, sim, todos nós estamos sujeitos, é isso, isso é, será inexorável para todos nós, diante disso, como nos colocou aquela entidade espiritual, como nós nos sentiríamos diante da nossa própria consciência, como nós estaríamos diante da revelação das nossas reais intenções, dos nossos reais valores, da nossa intimidade, como é que nós nos sentiríamos com tudo isso sendo revelado o plano espiritual, então precisamos fazer, todos nós, principalmente eu que está colocando essas coisas aqui, fazermos permanentemente essas perfeições, agora, tendo sempre presente a misericórdia divina, Deus, Ele quer o nosso bem, Deus, quando coloca as suas leis, é sempre visando a nossa perfeição, Jesus só diz, sempre perfeitos com o perfeito, que é o nosso mais celestial, essa é a nossa entendimento, é claro que nós sabemos que há um caminho enorme a ser percorrido, até entendermos a verdadeira construção divina, há um enorme caminho que aumenta trilharmos aí, só que nós precisamos nos colocar nesse caminho, nós precisamos evitar os desvios, os atalhos, esses caminhos sinuosos que nós muitas vezes nos colocamos, e retomar esse caminho perto, a justiça divina, o Luís coloca aqui uma forma bastante interessante, a justiça divina é muito histórica, para tudo aquilo que nós plantarmos com o mestre Nisse, nós colheremos, semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e diz a lei, manda a lei, que quando é chegado o momento da colheita, nós teremos colocados direto o resultado das nossas ações, agora, a misericórdia divina é tão maravilhosa, tão grandiosa, que diz a lei também, que quando é chegado o momento exato, o cumprimento da sentença, que seja avaliado o que nós estivermos fazendo, e se nós estivermos no caminho do bem, se nós estivermos trabalhando em benefício próximo, se nós estivermos agindo, atuando em ações caritativas, manda a lei que a sentença seja suspensa por prazo indeterminado, e aí a gente entende, né, aquela colocação de Pedro na sua primeira vístula, quando ele disse que o amor cobre a multidão dos pecados, nós não precisamos sofrer, nós não temos que sofrer, nós sofremos com o que queremos, a melhor fora do que nós, nos recarmos, resgatarmos diante da lei, diante da nossa própria consciência, é através do bem, é na ação do bem, é na ação da caridade, é a forma mais suave que nós pagarmos as nossas contas, se nós agendarmos o próximo, se nós formos solidários, se nós formos genuinamente generosos, a generosidade é a caridade com o amor, se nós colocarmos amor no que nós fazemos, nós estaremos ficando com o amor toda aquela nossa, aquele nosso passado complicado e delituoso, para que então nós vamos escolher o sofrimento, para que nós vamos escolher a largura, para que nós vamos escolher a doença, se nós temos uma alternativa muito mais suave, muito mais leve, muito mais inteligente, que é fazer o bem, e sempre que eu falo como fazer o bem, sempre que surge essa questão, me lembro de uma historinha colocada pelo Milagre Silva, o livro, se não me engano, é a vida, escreve, recebida através da psicografia do Paulo Vieira, do Chico Javier, essa passagem especificamente recebida pelo Chico Javier, e ela fala de um operário simples, chamado Saturnino Pereira, ele trabalhava numa percebagem, ele era um operador de máquina, mas ele era muito querido pelos seus amigos, Saturnino era aquela criatura que estava sempre disposto a ajudar, era o primeiro a se oferecer como voluntário, era aquela criatura extremamente generosa, não falava mal de ninguém, só via qualidades, não via defeitos de ninguém, e criou em torno dele um ambiente tal de bem-gerença, de amizade, que as pessoas simplesmente me dão atrás. e eis que um belo dia, Saturnino Pereira trabalhando lá em uma das máquinas da destelagem, ele se acidenta com esse braço, e aí foi aquela correria, né, tecidos que eram colocados para conter o sangue, e todo mundo lamentando, todo mundo procurando socorrê-lo, até que o capataz, lá o chefe da oficina, pega Saturnino e leva nos principais hospitais, e lá se tratava, o velho, todos os recursos disponíveis na época, eles, o médico traz a boa notícia, Saturnino, felizmente, ele sairá com muitas escoriações do braço, mas o seu braço será salvo, ele perderá apenas o polegar. E aí as pessoas, mas como, essa criatura é boníssima, como vai acontecer uma tragédia dessa com ele, um homem que só faz o bem, um homem que só, ajuda as pessoas, como isso está acontecendo com ele? E um outro amigo materialista fala, poxa, ele é um espírito exemplar, ele é um homem que cumpria isso, que precipua a sua doutrina? Então, Deus não existe. E aí o próprio Saturnino, ele ficou, entrou assim, numa situação de depressão, de tristeza, à noite ele foi com a esposa dele, ao Santo Espírito, que ele frequentava, após o término dos seus trabalhos, um orientador espiritual, vendo aquela abatimento do Saturnino, fala, Saturnino, há 80 anos atrás, você era um rico fazendeiro. Naquela época, você, por se desentender lá como um funcionário que estava doente, você pessoalmente pegou o braço direito desse seu funcionário e triturou na moeda. Desde então, após o sangue de carne, durante anos, você ficou com aquela imagem na cabeça, no caldo de cana, saindo rubro com o sangue do braço da tua criatura. O grito de horror, os urros de horror daquela criatura ficaram vivas na sua lembrança, na sua memória durante décadas, até que você adquiriu a bênção da reencarnação. E quando você recargou o já ter compreendido o alcance daquela maldade, você pediu que em um dado momento da sua vida, você também perdesse o seu braço direito para você se quitar diante da sua consciência. Mas considerando que a partir dos 20 anos de idade, você deu um rumo completamente diferente à sua vida, você passou a ser uma criatura generosa, você passou a vivenciar dos verdadeiros postulados da doutrina que você abraçou, você foi o exemplo que as pessoas passaram a tomar como realmente um referencial de vida, mandou a lei divina que ao invés do braço você perdesse apenas um dedo. Ouvindo isso, Sérgio Pino Pereira abriu um sorriso imenso, compreendeu a misericórdia divina. No dia seguinte, de manhã, ele já estava lá no oficino, e o chefe falou, não, você não precisa, o médico te deu 30 dias de licença, ele falou, não, eu não preciso, não estou doente, eu posso ser útil para alguma coisa, e começou a caminhar pelos corredores e disse altos parados para que todos o ouvirem, e graças a Deus e que Deus os abençoe a Deus.